Um casal foi preso depois de assaltar a casa de um idoso de 80 anos no bairro Pinheiros, zona leste de Arasatuba. O crime aconteceu na madrugada de domingo e os bandidos cortaram o pescoço da vítima que mora sozinha. O corte no pescoço foi superficial, mas seu Felipe Safra ainda não se recuperou do susto. Os bandidos pularam o portão da frente que dá acesso ao corredor lateral da casa. Na cozinha, eles entraram depois de quebrar a porta e forçar a entrada. Aqui já chegaram com bastante violência e o seu Felipe ouviu tudo. Quando foi sair do quarto, deu de cara com o casal. Era um homem e uma mulher. De acordo com o seu Felipe, eles estavam muito alterados e violentos. Com a faca o tempo inteiro no pescoço, ele disse que poderia levar tudo da casa. Foi então que eles levaram uma televisão, um celular, um telefone fixo e aproximadamente R$ 10. Depois do assalto, a polícia foi acionada e conseguiu localizar o homem e a mulher. Eles foram presos em flagrante e as coisas foram devolvidas aqui para o seu Felipe. Lá está a televisão que foi levada e o celular está na mão dele. Seu Felipe, tudo foi devolvido para o senhor, mas o trauma ficou. Ah, o trauma não sai, não. Está difícil. Como é que tem sido esses dias depois do assalto? Para mim é difícil, porque eu já tenho 80 anos. Difícil de dormir, de... Difícil para dormir, de tudo. Para comer, eu não como. Está ruim. Mas sabendo que o casal que fez isso com o senhor foi preso, dá uma espécie de um alívio? Dá um alívio, né? O que vai fazer? Se eles não soltarem de hoje para amanhã, dá um alívio. Não, 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 não Obrigado.